Oi, sou boba, né? Mas vamos ao que interessa? Vamos fazer um porta-saquinho. Olha só que gracinha que ficou os porta-saquinho, olha. Fácil, rápido, é assim ó, vapit-vupit, muito rápido. Nós vamos aprender esse zinho aqui ó, tá bom? Quer aprender? Quer? Então vem. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Ateliê Calde Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Bem turma, vamos à metragem. Ó, pano de fundo eu escolhi uma cor clara pra poder sobressair toda a faixa que eu coloco, ok? Esse aqui é um begezinho bem clarinho. Vocês podem escolher branco, qualquer cor clara pra sobressair a faixa, tá bom? Nós temos 60 de comprimento por 45. Vocês podem fazer menor. Esse que eu mostrei pra vocês, ele tem 50 por 40. Esse tem 60 por 45, esse que eu vou fazer. Então, quanto mais comprido, maior ele fica, ok? Então vocês podem fazer aí do tamanho que vocês acharem melhor. A faixa, eu não variei não, a faixa tem 20 de largura, tá? Pela largura do tecido. Se é 45, então a faixa vai ter 45 também de comprimento, com 20 de largura. Escolhi o viés azul, tá? Fitinha, passa-fita, o que vocês quiserem colocar aqui, provável que eu coloque esse franguinho aqui. Eu não decidi não se esse frango vai ou não. Só depois, vocês sabem que eu sou assim. Começo de um jeito e termino de outro. Mas o bom do artesanato é esse. Você não tem aquela obrigatoriedade de fazer uma coisa certinha. Então o que nós vamos fazer primeiro? Achar o meio, tanto dessa peça, gente, quanto dessa peça aqui, ó. Dobrar. Marcar aqui o meio. Ó, dá um piquezinho. Vem aqui também, ó. E dá outro piquezinho aqui. Na faixa, dobra também no meio. Pra achar o meio... Dobra no meio, mas na extensão, tá? No meio dela se não. É na extensão, no comprimento dela. Ó. Meu piquezinho. Pronto. Turma, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, de dar like e... Tocar o meu sininho para ativar as notificações e vocês receberem tudo o que eu posto. Ó. Agora, com esse piquezinho que você deu aqui, você vai juntar com o piquezinho do lado de cá. Ó. Porque aí você vai estar no meio do tecido, tá entendendo? Essa marquinha aqui com a marquinha de lá. Vamos passar, fixar bem isso aqui e passar uma costura. Prende direitinho. E vamos passar uma costura na extensão dele todo. Já é? Então, segura aí. Já alfinetei tudo. Pessoal, vocês também podem fazer... Vamos dizer que vocês não têm esse tecido de baixo ali todo, tá? Vocês podem emendar. Não tem problema nenhum. Aí, isso aqui fica sendo a faixa. Entendeu? Já que é 20 centímetros aqui e nós temos... É... É... 60 centímetros. Corta o tecido, dando a margem de costura, tá? De 0,75... É... Mais ou menos 20... 21 pra cá, 21 pra cá... E 22 pra cá. Porque quando você juntar, vai ficar mais ou menos 60 centímetros. E você emenda os tecidos. Você pode fazer isso, caso você não tenha esse tecido todo, tá? Porque esse tecido aqui de baixo não vai ser utilizado. Então, você pode economizar tecido e baratear o seu custo. Bem, turma. Peguei dois bordados em inglês. Ó. Tá? Vou colocar um aqui e o outro aqui embaixo. A distância aqui embaixo, gente, vocês escolhem. Se vocês querem mais pra cima, mais pra baixo, é com vocês. Tá? Tem nada prefixado, não. Ó. Dois bordadinhos em inglês. Peguei dois passafita, marquei o meio, passei a fita e puxei o meio delas. Pra quê? Pra dar um lacinho aqui depois. Então, marquei o tecido no meio. Como é que você marca? É só juntar essa ponta com essa aqui, gente. Que você vai achar o meio do tecido. Tá? Você tem que achar o meio do tecido pra você poder botar o laço bem no meiozinho, ó. Ó. Então, é isso aqui que eu vou fazer, ó. Tá vendo? Esse franguinho aqui, eu tô pensando se eu vou colocar ele aqui dentro. Pode ser que eu coloque. Então, é assim que vai ficar. Então, primeiro eu vou prender esse bordado inglês aqui e esse. Prendi esse bordado inglês, venho com o passafita e faço o acabamento aqui, ó. Ó. Faço o acabamento aqui. E tá praticamente essa partezinha aqui terminada. Vou fazer isso e já volto. É, turma, já coloquei, ó. Tá? Agora, vocês prestem atenção pra não fazerem assim, ó. Fazer daqui pra cima, tá? Tem que ser assim, ó. Bordado inglês pra baixo. Eu ia colocar o franguinho. Eu resolvi colocar essa florzinha aqui pra ficar mais bitinha. Bem, como ela tem o adesivo atrás, que é o filme termocolante, eu vou passar aqui o ferro pra essa cola soltar e prender ali. Mas não se pode colocar o ferro aqui em cima direto, gente. Tem que colocar um papel, que é um papel específico, pra você poder colocar o ferro aqui e soltar a cola. Você tira aqui o mei, que você já sabe que é aqui, ó. Pra colocar o girassolzinho aqui que eu vou colocar. Vocês podem colocar qualquer coisa, gente. Um monte de florzinha. Podem fazer florzinha de fuchico e colocar. Se vocês não tiverem nenhum tipo de adesivo. Aí é com vocês. Ó. Deixar o ferro até soltar a cola, tá? Quem não sabe fazer isso aí, tem um vídeo aí, ó, nos meus cards aí, que mostra como é que faz com o filme termocolante. Colocado, ó. Tá bem preso. Tá? Agora vamos passar um viés aqui embaixo. Quem não sabe colocar viés, dá uma olhadinha nos meus cards aí em cima, que eu ensino a colocar viés, tá? Tem três formas de colocar viés. E o viés aqui em cima. Tá bom? Ó. Passado, viés na ponta. Agora, nós vamos fechar aqui, ó. Vamos cortar aqui primeiro e dar um lacinho pra isso aqui não ficar caindo. Gente, fita, vocês têm que queimar a pontinha delas, tá? Porque senão, elas saem puxando o fio. Então, vocês queimem a pontinha pra que elas não puxem o fio. Turma, não deixe de se inscrever no meu canal, não deixe de compartilhar. Dá like. E... Tocando o sininho pra ativar as notificações. Aqui a mesma coisa, ó. Assim, você evita que a fita puxe o fio. Pronto. Agora, vamos... Dobrar aqui... E passar uma costura, gente. Aqui, ó. Tá? Fecha aqui tudo direitinho. E passa uma costura... Aqui na ponta. Pezinho de máquina. Depois, você faz um zigue-zague aqui pra esses... Isso aqui não... Não... Não continuar soltando, tá? Vou passar e já volto. Passei a costura. E passei o zigue-zague. Tá? Agora, vamos desvirar. Vamos fazer, gente. Vamos fazer, gente. Uma alcinha. Mais ou menos 10 centímetros de viés. Dobra no meio. E passa uma costura aqui. Pra gente fazer essa alcinha aqui. Tá? Só passar uma costura aqui. Você pode passar um zigue-zague, uma costura reta. Tanto faz. Aí, vai do seu gosto. Aqui... O que nós vamos fazer, gente? Aqui tá a costura, não é? Nós vamos pegar a régua e colocar 5 centímetros começando daqui, ó. 5 centímetros começando daqui, ó. E traçar uma linha aqui, ó. Canetinha que apaga, tá, gente? Ó. É da piloto. 5 centímetros pra cá, viramos. Marcando aqui, ó. Daqui de cima. 5 centímetros. 5 centímetros. O que a gente fez desse lado? Faz desse lado aqui também. Hum. 5 centímetros. Virou. 5 centímetros. Vamos pegar... Abaixo da linha. Vamos prender esse viés aqui. Só que, antes de prendermos aqui, nós vamos prender a alcinha que a gente fez, ó. Vamos prender essa alcinha aqui primeiro. Prendi essa alcinha aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Prendi essa alcinha aqui. Vamos vir com o viés. Ó. Começar do lado da costura e terminar do outro lado da costura, deixando essa parte aqui do meio aberta. Tá? Então, nós vamos começar aqui, ó. A linha tá aqui, ó. Tá lindo? Tá aqui? Beirando aqui, ó. Na parte de baixo, a linha aqui. Essa linha é nosso guia pra que o viés fique certinho. Nós vamos fazer na extensão dele aqui, ó. Passando e volta. E terminando aqui, ó. Com a mesma dobrinha que a gente fez aqui, nós vamos terminar aqui. Vamos fazer isso na parte de cima e na parte de baixo. Aí, turma, ó. Presinho, tá? Pra você poder pendurar. Passadinho. Usei a linha como guia. Tanto em cima quanto embaixo, ó. Não tem problema ficar essa falha aqui não, tá? Porque isso aqui vai franzir e ninguém vai ver nada aqui. Tá bom? Ainda mais que isso aqui é a parte de trás. Isso aqui, gente, é um passador de elástico. Quem tiver, tudo bem, pode usar. Quem não tiver, faz com grampo. Pra você poder passar, que agora nós vamos passar o elástico aqui dentro, ó. Bem mais fácil de passar o elástico com isso aqui, ó. Tá? Aí você vai ver qual a medida que você vai querer. Qual a medida que você vai querer aqui, ó. De pressão aqui, ó. Aí você mede aqui, ó. Porque aqui tem que entrar, né? Porque aqui é a parte de cima. Tem que entrar os saquinhos. E você vai ver qual a medida que é aqui de baixo. Você vai dar aqui, ó. Dois ou três nozinhos aqui. E colocar esse nó aqui pra dentro. Você vai fazer isso aqui em cima e aqui embaixo. Então, eu vou fazer isso e já volto pra falar com vocês. Terminei, gente. Mais um passo a passo, ó lá. Tá vendo? Lá no fundo, lá, ó. Lá, 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 tá vendo? Os dois saquinhos. Tá vendo? Pedradinho da parede, ó lá. Ah! Agora, vou até pegar pra vocês verem a diferença de tamanho. Ó. Esse aqui. E, 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 e esse aqui, ó. Tá vendo a diferença? Tem gente que tem muito saco, gente. Muito saco pra colocar aqui dentro. Tem gente que tem pouco saquinho, entendeu? Então, isso aqui é pra pouco saquinho. Esse aqui é pra muito sacão. Esse saco aqui, ó, ficou bem grande. Bem grande, tá vendo? Nessa metragem que eu te dei. Você quer fazer menorzinho, você faz menorzinho nessa metragem aqui. Ó. Já coloquei, ó. Como é que ficou? Bacaninha. Ficou, tá vendo? Ninguém vê aqui. Isso aqui vai ficar pra trás. Não tem problema. Ó. Partezinha de baixo. Quanto vai aqui de elástico depende do quanto você vai deixar aqui, ó. De pressão. Se for muita pressão, aí fica difícil. Se for pouca pressão, aí fica mais fácil. Mas aí depende de você. Não bota caraminhola na cabeça. Eu tô falando de pressão. 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 Não é outra coisa não, tá? Então, tá vendo? Deu um charmezinho aqui todo diferente, tá vendo? Aqui tem um lacinho. Lá não tem nada. Lá só tem os cupcakes. Cada hora eu invento uma coisa diferente, tá vendo? Comecei com uma galinha, terminei com uma flor. Turma, olha só. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de dar like, tá? E outra coisa importante, um avião está passando, ó. Quem merece, cara? É um avião passando, papagaio gritando. O cara na maquina tá cortando o seu eixo. Eu tento, gente. Mas fica difícil, né? Tá. Outra coisa. Não esquece. Eu vou estar na Mega de São Paulo em agosto, hein? Espero vocês lá, hein? Conto com vocês, com a presença de vocês lá na Mega de São Paulo, tá bom? Vou no sábado, vou ficar sábado e domingo lá. Quer dizer, não vou dormir lá não, né? Tá, gente? Eu vou no sábado, volto e depois volto no domingo, tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui!